...inundações, alagamentos, no início de 2008, houve uma enchente que trouxe prejuízos materiais, transtornos, pessoas de grandes proporções. No entanto, apesar de esta alerta, outras enchentes, desta vez, menor intensidade, volta a acontecer. Esta frequência, para gerar milhares de pessoas que vieram apreciadas quanto à ocorrência de chuvas, não pode mais continuar. Existe o poder público medida do gênero. São José XIII, de lá em 2019, António Luiz Batista, mestre, presidente Melo Rande, que lê de coelho. Seu presidente, discussão, todos os concorrentes. A palavra da palavra de coelho. Seu presidente Amorim, vice-presidente, senhores vereadores, municípios, que nos assistem aqui, através da TV. Na semana passada, eu, vereador Sanderson, a vereadora Amélia, e representantes da comunidade de Jardim Pinheiro, no bairro Cabo Sul, Closinato, e também, dependendo a uma fofininha, o vereador João Rogério Tarias não pôde estar presente por outro compromisso assumido, mas tivemos que o senhor prefeito, e essas reivindicações, o senhor prefeito se colocou à disposição imediato, dentro dos próximos dias, já estar resolvendo naquelas localizadas, que com certeza há muitos anos vem sofrendo com problemas de enchente. E desde o janeiro de 2008, a última enchente, a maior, depois tivemos no final do ano de novo, mas medidas não foram tomadas. O senhor prefeito se colocou à disposição, e em seguida, nos próximos dias, irá tomá-la, mas eu acho que há necessidade de uma audiência pública, também com o Ministério Público, com o assunto, há um loteamento nas margens da BR, da FC-407. Então, acho que o secretário, é poder executivo, legislativo e também judiciário, que a maior preocupação daquelas comunidades, daquelas comunidades, no dia de hoje, é o ativo que vem sendo feito agora, no presente momento, embargado, mas já com a lei municipal do ano de 2008, 2007, é com um condomínio empresarial. Com certeza, se 10, 20 ou 30 centímetros de agrícola é errado, muitas pessoas vão se tornar ainda o seu pesadelo maior do que já é no dia de hoje. Então, gostaria de pedir o apoio, eu acho que não só desses três geradores, mas de todas as casas legislativas e também do Poder Executivo, para junto com a comunidade do Jardim Pinheiros, proibir náculos também em Poquinha, que a gente pudesse estar tentando, e vendo as medidas, primeiro aquelas paliativas, mas as medidas de um alcance maior, de repente com o desassalhamento do Rio Porquilhas, do Rio Maruim, que a gente possa poder melhorar as condições de vida daquelas pessoas, pessoas que, com certeza, pagam seus esportes e muito bem pagam. Essa é outra reivindicação daquela comunidade. Então, gostaria de pedir o apoio de todos nesse requerimento. A vereadora Flávio Batista não se encontra, a vereadora Mélio, que é de 100 mil anos, também não, por Progresso de Saúde, mas é esse vereador que pede o apoio de José Marius. Com certeza, ao passo, vereador Edilson. Obrigado pelo apoio, vereador Mélio. Semana passada, na quinta-feira, fizemos uma audiência pública no loteamento Campinas, junto com o nosso presidente. Estavam diversos vereadores presentes nessa audiência. E fico solidário à vossa excelência, no tocante da audiência pública, e farei questão de participar e contribuir para aquela comunidade. Pode contar com esse vereador. Obrigado. Eu queria também parabenizar o presidente por essas audiências públicas, porque eu acho que a audiência pública, ela leva o aplano da população. Não é vereador, ou do prefeito, ou do secretário. Sim, a população pode, numa audiência pública, e lá é exatamente que a gente, representantes do povo, ouviu o aplano da população. Não nada político, nada político, acho que vamos fazer aqui, que é realmente necessário, não importa em qual a rua ou qual vai, mas aquilo que vai trazer a rejeitoria para a maioria das pessoas do município. Então, agradeço e peço apoio de todos. Continua a discussão. O senhor do senhor Sanderson, a palavra. Muito obrigado. Eu também, só para reforçar, tanto na reunião de Almeida, quanto na reunião com o prefeito, na semana seguinte, o vereador Prontamente nos atribuiu e recebeu a comunidade. Seus vereadores, vamos aprovar meu voto valorado, aprovar esse requerimento de audiência pública, que não sabemos misturar o que está ocorrendo lá. Desvaluização, relação aos imóveis, o abandono, as pessoas que moravam além dos seus familiares, estão alugando as casas no vereador, procurando outra alternativa. Talvez precisa dessa audiência. É importante que, em última audiência, o presidente do Levo, o presidente da América do Pinas, quantas discussões, quantos assuntos foram colocados em pauta, e algumas coisas foram dar encaminhamento, outras coisas que estão estudando também, dar encaminhamento. Então, só para os vereadores que dê atenção, que estejam lá junto, que participam juntos, porque a limpeza, tapar um buraco, e tal meio filme, pá, praça, isso não tem o tudo que vai ser resolvido, ou se já não está sendo resolvido. Me parece até que, no dia seguinte, o secretário encaminhado arrumado a dar uma olhada. Pois bem, mas quanto à questão daquele lutamento, que pode vir a causar mal-resistência, em uma delegadura muito maior, quanto à questão do rio Portilhas, que tem que ser vendido, realmente, um novo tratamento ali, uma nova ideia. Vou só pedir os vereadores, que a gente possa estar juntos nessa empreitada, porque aquela comunidade de barramenta está sendo, assim, não é culpa dos administradores, até porque a natureza começa a respirar, e ali era um lugar, talvez, no antepassado, uns 20, 30 anos atrás, que não era pra ter casa. E, muito fácil, geralmente complicada, que hoje, a natureza está respondendo, e nós precisamos, realmente, atender pela comunidade, e eu sou favorável, eu sou doérgico, presidente, que a gente possa, realmente, aprovar esse requerimento, e estar junto com a comunidade. Hoje a discussão, os senhores concordam, que é uma questão de história, está aprovado o requerimento, que o senhor estava dessa publicando, na região, de Codinatos, de Cicara do Sul. Só para, só para comunicar aos vereadores, que eu, porque o senhor vai, me diz, é a lista pública, eu não posso marcar imediato, qual vai ser a data, mas, vamos colocar nosso coronavírus, que é essa última termina, no Oceano de Campinas, eu acho que foi um sucesso, né, em termos de audiência, de participação dos vereadores e secretários, eles são sabores do Parma Grito, que a Prefeitura vai, vai responder, de imediato, a solicitação da comunidade, desde que não use essa audiência pública, para falar em que político, é só isso que tem que ter, na ação da audiência pública, só isso, é um dos que acabam, se está passando o limite, da situação e da oposição, para atacar, ou criticar alguém, acho que uma audiência, é para poder esclarecer, o problema da comunidade, e os vereadores estão ali, os secretários, para poder, encontrar uma solução, é por isso que tem audiência pública, não pode, é sair desse foco, por daqui a pouco, pode a gente realizar, vai ficar a discussão só aqui, mas vou marcar, assim, o que puder, o vereador Olegio, próximo referimento, da vereadora, do Américo Vecinha, do Galo Rani, solicitando a presença da causa, uma enquete, com o tema de violência, o espaço escolar, a fim de verificar, o nível de segurança, da nossa escola, o vereador, quando fala em que, ela quer incluir, no site da Câmara, uma, impressionada, perguntas, que a população participa, através de votação, do nosso site da Câmara, por favor, vereador, da escolha, excelentíssimo senhor, Amauri Valdemar da Silva, presidente da Câmara, nos falso, para requerimento, a vereadora, com amparo, no artigo 156, do Regimento Interno, vem através do presente, e queira a vossa excelente, a realização, de uma enquete, com o tema, violência no espaço escolar, a fim de verificar, o nível de segurança, na nossa escola, justificativo, o presente requerimento, baseia-se na recente, pesquisa realizada, pelo programa, Nações Unidas para o Desenvolvimento, entidade ligada à ONU, que mostra, a preocupação, nos estudos, com a violência escolar, inclusive, nos horários, de intervalo, a pesquisa revela, que 20% de jovens, em idade escolar, só que com o clima, agressividade, no local onde estuda, tanto no parque, no recreio, como nas limites, das inscrições, que não se respeitam, pelos criminosos, o medo, não é somente dos criminosos, mas de colegas, que integra, de grupos, que dispõe espaço, entre o município, o site de relacionamento, o FUT, dá uma dimensão do problema, somente com o município, adoro ver brigas, no colégio, são 17 comunidades, com mais de 21.378 componentes, a distante as escolas, públicas como privadas, que já chegou ao nosso município, caso expor-se em sua importância, que realize uma inquérito igual, sobre o tema, para que ele, viva de embasamento, para futuros encaminhamentos, de políticas públicas, do nosso município, antecedor da Média, salva a exceções, 13 de maio de 2009, Média, Teresinha de Melo Rã, e o vereador da PSDB, seu presidente, discussão do requerimento, para os que eu discuti, em votação, elas concordam, mas como estão, está aprovado o requerimento, da vereadora Média, Teresinha, e Melo Rã, segundo o requerimento, da mesma autora, discussão dentro da sua casa, a redação de um fórum público, parlamentar, e eu sou Luzan, no fim de criar um canal de comunicação entre a Câmara Executiva e a população, para debater problemas que pertencem a nossa sociedade, e o município.